e esse aqui pessoal são as ravenalas que nós plantamos ela por esses dias e ela ainda está um pouquinho murcha mas nós temos tanto as sementes dessa linda planta maravilhosa como também nós temos a muda tá bom então isso aqui ela é conhecida também como a árvore do viajante tá é uma planta maravilhosa depois vou fazer outro vídeo fazer dois vídeos pra você que é pra você está por dentro como que ela é mas é uma planta que vale a pena você dizer pra ela daqui a pouco dá uma olhada nela que também é seca né mas vamos olha isso aqui são a ravenala ou a a árvore do viajante tá o nosso contato para que você possa adquirir as suas muda o ddd 15 9 8 8 14 10 00 perdoa o ddd 15 9 8 8 14 10 00 ou no outro 996 51 59 52 beijo das plantas tem um forte abraço fica com deus e que deus abençoe lembrando pessoal que eu tenho um canal que é o canal um canal um canal evangélico onde você vai ver sua vida espiritual ali nós temos falamos todos os dias um versículo da palavra de deus tá bom então o nome do canal é a bíblia sagrada por gesso lopes nascimento um forte abraço fica com deus